Já pensou como seria a vida de pobre do López e do Rafael e a vida de rico? Se eles tivessem muito, muito dinheiro, o que será que eles iam fazer, hein? Eu sou a Bibi Maria Delpia, eu sou da família do López e do Rafael hoje E você vai acompanhar essa aventura de pobre versus cinco comigo Então assiste esse vídeo até o final, deixa um super comentário aí Se inscreve no meu canal, vem fazer parte dessa minha família, que ela é muito grande Todo dia eu passo vídeo aqui E já se inscreveu? Deixa um like e um comentário aí Falando se você gosta dessas aventuras, o que você quer mais ver aqui no meu canal E qual família você preferiu? A família pobre ou a família rica? Bora pra esse vídeo então, pessoal! Tá bom, pai, eu vou lá no centro da cidade, eu vou pegar comida Eu vou pedir moeda e eu vou voltar cedo, tá bom? É, é, a gente só tem madeira, pai, aqui em casa Ai, comida acabou também Não, pai, pode deixar então, que eu vou conseguir tudo O senhor cuida aqui Oi, Kinkas É nosso cachorrinho Ele, ele também tá com fome, pai Eu preciso de uma comida pra ele Eu vou lá pedir pros villagers Os villagers sempre tem muito dinheiro Ai, a gente mora aqui embaixo Porque é o único lugar que a gente conseguiu A gente não tinha muito dinheiro, né? Então a gente tem que viver assim Mas tá bom, meu pai tenta fazer de tudo por mim O tanto que a gente pode O tudo que ele consegue, ele faz Mas eu não fico exigindo muito não, né? Porque a gente é pobre Ai, 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 quem esqueceu essa panelinha aqui? Ai, alguém esqueceu uma panelinha Eu vou pegar Porque tudo que tá na rua, às vezes, é lixo, né? E a gente pode reaproveitar Hum, vamos ver onde tem dinheiro Ai, aqui é o mercado Ai, meu sonho é entrar aí e comprar tudo que eu quero Sem me preocupar com dinheiro E... Oi, Tetê Tá acontecendo alguma coisa ali? Quanta gente É... É... Olha, tem um rapaz Uma panelinha e um cachorro Nossa, será que ele tá fazendo um show? Ele tá fazendo... Oi, moço Oi, moço É você que tá fazendo um show aqui? Eu ouvi sua música lá de longe Você canta muito bem É... O que foi, seu village? Village Eu tenho pai Ele tá ali na minha casa Não se preocupa comigo, não Ele... Moço É... Nossa, você quer conhecer meu pai? É, a gente também vive de moedinha A gente mora embaixo da ponte E você? Não tem casa nenhuma Ele não tem casa nenhuma aqui também E você tem um cachorrinho Bom O... É... É... Dólar o nome dele? É... Ele pode morar lá com a gente E vai se fazer companhia Um pouquinho em casa E... Mas... Ó... Então vamos, vamos Que eu te levo Deixa eu pegar as suas coisas aqui E eu... Eu vou te levar lá pro papai Mas antes Eu precisava arrumar alguma coisa Porque a gente não tem comida Não tem nada Eu sou village Você tem alguma moedinha pra me dar? Hum? Tem, seu village Mas, seu village Eu não tenho nada Como é que eu vou trocar? Vamos, seu Rafael Vamos, Rafael Vamos lá pra casa E o seu cachorrinho E também aqui vem Vamos, Totó Dólar É... Vai É... Nossa Eu não sei se o pai vai gostar Que eu tô levando mais uma pessoa Mas ele é necessitado E a gente ajuda todo mundo Porque a gente também é Hum... Por aqui Por aqui Vamos Nossa, o cachorro dele é grande, né? Aqui Aqui Pai Pai, 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 pai Não briga comigo, pai Eu trouxe um amigo Ele perguntou se ele pode morar com a gente aqui No nosso barraco Ele tava lá na praça pedindo dinheiro Aí ele vai pedir dinheiro pra gente também Que... É... Você acha uma boa ideia? Ele tem um cachorro, ó Não, pai Pode deixar Que eu vou dar um jeito Eu vou lá na cidade E vou trazer comida pra todo mundo Só pra compensar que eu trouxe ele aqui, tá bom? Ai, tá na hora do almoço Eu tô com fome Por isso que minha barriga tá alocando aqui E... Essa casa aqui é tão grande, né? Nossa Porque... Será? Tem um computador no lixo aqui É o lixo Olha o lixo E tem câmera no lixo Ai, essa casa tá em reforma E eles jogaram essas coisas fora? Só porque é antiga Esse é modelo mais antigo Mas isso deve funcionar Certeza que deve funcionar Eu vou pegar pra mim Porque tá no lixo mesmo Olha só Eu vou levar lá pro meu papai Pra ele ver se ele consegue fazer alguma coisa Com essas câmeras E com esse computador Não acredito Pai, 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 pai Eu consegui alguma coisa muito, muito, muito melhor que comida Quer dizer É claro que eu consegui comida, né? Mas olha só, pai Eu consegui duas câmeras Duas câmeras, pai E mais e mais Tem também um computador E eu acho que ele tá funcionando É só a gente colocar pra funcionar Daí eu tive uma grande ideia A gente pode fazer vídeo E postar na internet Com esse computador A gente só precisa de internet Mas a internet a gente pega Ali da padaria Eles passam pra gente E eu tenho comida Eu acho que agora A gente pode trabalhar sim, pai Que que o senhor acha Que o senhor concorda, né? Não roubei, pai Eu não roubei Tava no lixo Eu tenho certeza que tava no lixo Ai, então Bora, pai Eu já vou fazer um vídeo aqui Eu vou fazer o Rafael É o cantar, pai Que ele canta muito bem Já peguei aqui Toda a encomenda Que o papai pediu Pra mim Vem buscar aqui em casa Agora eu vou levar lá Porque tá na hora Daqui a pouco Ele vai brigar comigo Porque eu me atrasei Eu acabei deitando um pouquinho Pra descansar Ai, cadê O tio O chofer Com o carro Pra me levar lá Ai, eu acho que ele Ele cansou de me esperar Porque sem querer eu dormir Já voltou pra lá Ai, deixa eu ir correndo Então O que é mais fácil É aqui pertinho Vamos ir pro prédio do papai Mas se bem Que eu acho que agora Eu quero brincar Um pouquinho aqui Na montanha russa Ai, eu vou brincar Eu vou brincar Cadê Cadê o carrinho Será que ela tá fechada? Ai, vou dar uma volta Aqui na montanha rua Será que eu tenho dinheiro Pra pagar Ah, esse mês eu ganhei A minha mesada Será que o papai Vai ficar bravo comigo? Não vai não Ai, eu não alcanço Eu não alcanço Não alcanço Ai, ai É muito Eu sou muito pequenininha Não dá pra brincar ainda aqui Deixa daqui uns anos E eu vou voltar aqui E vou brincar Eu vou falar pro meu papai Comprar essa montanha russa Que aí eu mando fazer Uma montanha russa Do jeito que eu quiser Nem queria brincar aqui mesmo Deixa eu ir lá Pra casa do O prédio do papai Ali, tô chegando Tô chegando Ai, cheguei Quem diria, né Que o papai Com o amigo dele Ia conseguir Comprar esse prédio enorme Só com aquela câmera Que eu achei no lixo Ai, eu tudo Muito certo agora Eles são muito famosos Eita, nossa Achei de fã ali dentro Ué, fã E a gente querendo fazer parte Da empresa do papai Deixa eu ver Oi É, não Sou filha deles Não, não Não conheço Vocês estão fazendo o que? Ah, vocês querem participar E vocês são fãs também É, vai ter que esperar Porque a moça A Josefina Ela não chegou ainda Tá? Pro recrutamento Fica tranquilo Ufa Testezinha É, é Tá fazendo o que? Tá lá, você tá gravando Com a Amandinha Oi, Amandinha É, ah, tá Não vou atrapalhar não Desculpa, desculpa Eu só vim entregar Umas coisas aqui Uns PC pro papai Eu já tô indo É, é Gente, tá Olha só Eu comprei Eu tenho 32 Tem uma câmera aqui Você precisa de uma câmera? Pode ficar com câmera Notebook Porque a gente comprou Muito Com muito Eu tenho Muito diamante Também Que o papai Me deu uma mesada Hoje Eu vou